E aí meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de State of Decay 2. Infelizmente eu vou ter que ficar devendo o ataque ao Juggernaut, ao zumbi grandão que eu prometi no último vídeo, porque eu entrei hoje e a missão não apareceu pra mim. Eu acredito que vai acontecer igual aconteceu da outra vez, que a gente saiu pra fazer as coisas, na hora que tava longe falou, ó, tem alguém aqui querendo falar contigo, e vai tá o cara oferecendo. Então a gente vai fazer uma missão da campanha, que é a coisa principal do líder da nossa comunidade, que ele é um comerciante, que seria de estabelecer relações comerciais com a comunidade em volta, né? Tipo, estabelecer relações comerciais. No caso dessa missão é corretora, eu tenho que falar com o Zinat, do Enclave dos Estranhos, que é perto da nossa primeira base, sobre o que eles precisam. E vamos ver o que eles precisam. Morre. Aí estamos chegando, tem várias infestações aqui do lado. Isso pode ser alguma coisa que eles vão querer, tipo, ah, tem muita infestação perto, a gente tem que reduzir pra conseguir atuar e tal. Vamos ver, cadê seus estudos lá dentro? Vamos ver o que eles precisam. Ninho, Zinat. Temos um monte de tabaco, mas estão faltando produtos de higiene. Acha que consegue encontrar alguém pra fornecer pra gente? Ah, não sei dos produtos de higiene, mas tem um comprador em mente pro seu tabaco. Então a gente vai estabelecer o comércio, né? Então fale com o Red, do Enclave dos Soldados Abandonados, sobre o que eles precisam. Ele me deu um saco de tabaco de machucar. E eu posso oferecer pros caras que estão aqui. Ah, legal. Vamos ver, deu pra gente aqui o saco. É item de luxo. Legal. Então a gente vai lá oferecer pra esses caras. Tentar estabelecer essa relação comercial. Fica um pouco abaixo da nossa base. Pera, é mais fácil ter ido lá antes, né? Chegar na base e atravessar aquela área rural lá. Que tem do lado. Pra gente acessar aquela área. Beleza, bora lá então. Melhor. Vamos misturar isso aqui, foda-se. Fechamos eles. Beleza. Ok. Cadê o Red, que eu tenho que falar? Red, volta aqui. Não foge de mim. Ah, Red, desculpa. Temos um monte de produtos de entretenimento de alta qualidade. Mas é difícil aproveitá-los sem tabaco. Acho que consegue achar alguém pra fornecer pra gente? Hum, preciso encontrar alguém interessado no seu entretenimento de alta qualidade. Ah, Orgas. Agora eu tenho que falar com o Ayers, os soldados, sobre o que eles precisam. Deu um banjo de cinco cordas. Ah, entendi. Vamos lá então, onde é que eles estão? Ah, aqui. Nossa. Vamos descer pra pegar a estrada. Seguir pro sudeste aqui. E a gente vai chegar... Nossa, os caras tão morando na infestação, velho. Com três gritadores. E do outro lado da rua tem uma infestação com três gritadores. Que pode dar material que a gente tá precisando. Hum, interessante. Devia a gente já fez o ponto de reconhecimento aqui. Vamos lá. Vamos ajudar esses caras. E a gente já consegue materiais pra nossa base que estamos necessitando seriamente. A gente tá com zero materiais. Isso fez com que inclusive a gente não conseguisse fazer manutenção. Aí a cozinha quebrou. Olha só, né cara. Como a gente... Nos últimos vídeos a gente focou tanto em atacar núcleo e tal. Que acabou esquecendo de coletar recurso. E materiais são uma coisa que a gente gasta muito com manutenção. Aí pra manter a moral da comunidade maior. Eu ativei o bebedouro no quarto. Né, no dormitório. Pra... Que tenha água na... Na... No quarto só, né. E eu liguei o gerador também. Porque ele aumenta a moral. Então... Ele tinha acabado de dar uma briga, se não me engano. Então pra... Pra controlar um pouco a população lá. Eu botei... Caraca. Eles moram numa treta de infestação, velho. Olha isso, velho. Esses caras tão na merda, hein. Nossa. Vamos atretar... Tá de noite no jogo, né cara. Isso é horrível pro jogo. Já vão arremetar essa porta pra jogar todo mundo aqui. Pau. Que? Ele errou. Ah, o zumbi sumiu. O zumbi entrou no chão, velho. Assim. Aí, já era. Ó, controlou a... Infestação. Aqui vai dar combustível. Não quero combustível, quero material. Vamos falar com o Ayers. Temos itens de higiene de sobra. Mas estamos super entediados. Conhece alguém que tem detenimento do bom? Conseguimos um triângulo comercial. Tem um comprador e um fornecedor pra vocês. Ótimo. Deu certo então. Nós não precisamos, então... Ele deu um conjunto de aromaterapia. Eu aprecio isso. Por favor. Isso foi muito bem. Da hora. Nós devemos colocar um trate-sumite de sobra para realmente... Ah, eles deram uns três pra gente. Então a gente pode vender isso aqui agora. Eu posso suportar esse plano. Eu estou. Eu gosto do que estou ouvindo. Massa. Massa. Bem legal. Vê? Um pouco de trate e todo mundo está melhor. Sim, eu não vou precisar de isso aqui. Onde eu vou adicionar isso? Vamos ver se a gente consegue mais material. Então a gente estabeleceu o comércio entre as três comunidades. Que era a nossa missão. Tudo ok. E a gente ganhou itens de valor. Nossa, não ganhou nada. Esse item de valor a gente pode vender. E trocar, por exemplo, por munição. Eu dei uma vasculhada na base antes para a hora que chegar a missão do grandão lá de novo. E a gente precisa... Não posso jogar fora aqui. Não tem nada para jogar fora, né? Ah, um banjo de cinco cordas. Ok. Vou deixar umas coisas no carro e a gente volta para pegar. Será que essa galera aqui tem, por exemplo, munição? Ah, tem o fuzil, mas não tem a munição. Tem saco de munição, mas eu não quero saco de munição. Eu tenho um sentimento que você e eu podemos fazer com isso. Eu não sei se não. Mas o saco de munição não vai nos servir muito agora. Bom de ver você. Ok, vamos fazer isso. Ok. Beleza. Vamos deixar o que a gente pegou no carro. Tem uma infestação logo ali na frente, né? Vamos atacar lá também. Aí a gente já libera mais... Opa. Tem um sobrevivente precisando de ajuda. Vamos ajudar esse maluco aí. Direto nele. Ah, ele está aqui do ladinho. Estabeleça um legado. Vamos para os objetivos definidos pelo líder. Tá? A gente já cumpriu esse. Beleza. A rota comercial. Vamos ajudar esse cara. Ele deve virar nosso amiguinho. A gente leva ele para casa. Vamos estar a 100 metros. Vamos a pé ali. E o nosso carro fica seguro ali junto com o enclave que é aliado. Né? Dos soldados. Estou ouvindo acho que uma horda aqui do lado. Vamos ajudar esse maluco aí primeiro. Ele deve que proteja ele para ele lutear. Aí a gente vaza, né? Olha que se doido aí. Perdi o grupo. Sim, calma. Mas espera aí. Não sai andando com tudo. Vamos vasculhar aqui para ver se pega material. Vamos ver se a gente consegue material aqui. Sala que o material seria muito bom. A gente volta para a base com mais coisa, né? É. Não. Parte. Tubo de fogo já é difícil. Não vou nem levar isso aqui, cara. Se a gente achar material na lata de tinta. Vou ficar muito de cara. Tipo, uma mochila de material dentro da lata de tinta. Seria muito bom. Parte. Também. Acho que é. Vamos levar esse doido aí. Onde é que é o bando dele? Ah, é logo ali em cima. Mano, nós vamos de carro, velho. Vou te dar uma carona para lá. Melhor do que encomenda. Eita, tem uma horda ali. Vamos matar essa horda? É pouco zumbi, né? Eita. Ih, ganância. Vamos terminar essa horda aqui. Aí a gente vai lá. Vamos conversar com a Red. É, então foi dos... Eu ia meio que caminho, né? Vou entregar esse cara lá. E já vou... Ver o que está acontecendo. Que droga. Nossa, eu vou ter que... Dar um enxinho. Não, recuperou. Beleza. Vamos ver o que deu lá. Vamos usar uma cura. Preencher. Nice. Certinho. Entrei, parceiro. Oh, porra. Tipo... Por que ele subiu na caçamba, velho? Porra. Cabine dupla, velho. Três lugares para o cara sentar com conforto. O cara pega e senta o rabo na caçamba. Descubra na caçamba. Calma aí, brother. Com pressa. É, só seguir a estrada. Estou vendo certinho onde é que é. Fica de boa, hein? Tá nervosinho? Bora. É um armazém velho imundo. Caraca, a descrição do armazém é boa, hein? Bem, aqui você vai. Parou de me seguir. Ah, me enxame. Ah, tá. Ele sempre pede, né? Ajuda com alguma coisa. Caraca, os amigos dele morreram. Nossa, tem dois gritadores. Puta merda, eu não vi. Não. Deixei gritar. Caralho, tem muito. Tem muito. Peraí. Um lanche. Beleza. Caramba, vou ter que usar a flecha aqui, hein? Peraí, fodeu. Nossa, desvira esse zumbi por um pouco. Vou ter que partir para a coisa mais extrema. Isso aqui não é silenciado? Uma vector com um cano desse tamanho não é silenciado? Para de gritar. Peguei a flecha ali. Aí eu pego os gritadores. Aí, foi. Cadê o gritador? Cadê o gritador? Cadê o gritador? Aqui. Não, ali. Bate nele. Bate nele. Bate nele. Nossa, eu vi não ia querer gritar. Cara, que... Tocura. Brigadente do bagulho. Ah, os amigos dele. Eu tô basculhando o corpo dos amigos dele. Na frente dele. Sendo que eles acabaram de morrer. Submetradoras G-34. É uma pistola. Pistola série G. Competição a tiro. Tem boa precisão e um pouco menor. Não é de todo mal. Tem um amigo que tem morrido, hein, amigo? Sacanagem. Ganada, Willi Peach. Vamos escolher esse cara aqui também. Na frente do amigo dele. Porque... Porque a gente é desses, né? Tô me sentindo Skyrim aqui. Garrava estimulante é bom. O resto aqui não é muito legal. Vamos procurar esse armazém. Deve ter material. Pô, armazém geralmente tem material, né? É o tipo de... Estabelecimento que tem. Caixa de produto químico tem 11. Que eu me lembro, isso é bom. Eu acho que é tanto valioso como a gente usa pra criar muita coisa. Se a gente tivesse uma oficina, por exemplo, seria muito bom. Ah, tá. Eu espero que esse cara saiba de... Computação. Que daí a gente pode abrir aquela entrega da Cleo lá. E pegar recursos dela e liberar um espaço externo no nosso lote lá, né? Xícara de café. Ah, remove a fadiga. Tá? Ok, vamos lá. Bom, não ajudou. Não acredito que se foram. Não suportaria mais viver aqui. Mas valeu por me trazer de volta. Porra. Não dá pra recrutá-lo? Dá pra negociar com... Ah, ele tem material. A gente tem bastante. Vamos comprar o material dele. Essa shit's gonna slow me down. Munição. 9 milímetros a gente tem um monte. Ah, coquetel motov. Eu não quero. Beleza. Eu não aguento pela perda. E é isso aí. Não dá nem pra recrutar o cara. Ok, bye. Eu achei que ia dar pra recrutá-lo. Até que é porque a comunidade tá muito grande. Uh, mais um saco. E parte desse circuito a gente tava precisando. Vai dar pra inclusive a gente melhorar a nossa... Central de comunicação lá. O rádio, né? E aí a gente consegue... Procurar, por exemplo, um novo mapa pra jogar, né? Sair dessa região e ir pra uma outra. Beleza. Tamo cheião então. A gente tem que falar com a Red. Por causa do impasse comercial que eles tiveram. Deixa eu marcar esse ponto aqui. Vamos no caminho passar ali na Red pra falar com ela. Dos soldados abandonados. Aproveitar que é caminho. Ainda bem. Aí a gente toca pra casa. Pra resolver essas coisas que a gente pegou. Guardar e pegar o material que tava precisando. Muito útil. Gostei desse nosso comerciante. O que será que vai acontecer? Esse negócio de ganância. Será que vai, tipo, gerar intriga entre as pessoas? Aí a gente vai ter que... Decidir quem é que vai comandar o comércio. Será que a gente vai ter que entrar na jogada? Como é que vai funcionar isso aqui, né? Eu não sei. Eu nunca fiz isso aqui nesse jogo. Nem no outro State of Decay, né? Deixa só eu... Nossa! Eu tava indo me defender. E o cara meteu uma bala. Aê! Morre! 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 Morre logo! Nice. Morreu no tiro dele ainda. Não foi nem com a minha porrada. Red. Fiquei sabendo que nossos amigos, os soldados, estão planejando uma emboscada na reunião comercial pra roubar tudo. Cretinos. Não vou deixar isso acontecer. Não. Não vou deixar eles hostil. Valeu pelo aviso. Vou colocar juízo na cabeça deles. Ahn! Poderia virar uma treta isso aqui. Tipo, matar os soldados. Enfrente os soldados. Eita porra! É logo ali. Vamos deixar as coisas na base e trazer um seguidor. A gente vai com um backup junto com a gente. Eu sei que o Jaquan na base ele tá bem armadão. Eu deixei ele pronto pra hora que aparecer a missão do Brutamonte lá. Aí ele já tá pronto pra treta. Pronto pra treta pesada. Se não me engano, eu deixei ele com um R15, com dois pentes e mais uma 12, com umas 24 balas no total, assim. Então ele tá bem pronto pra uma briga. Calho! Selvagem! Nossa! Que susto! Na hora que eu vim no mapa, eu achei que ia ser tarde demais. Por sorte, eu aceitei um headshot nele. Ó, vamos guardar essa pistola aqui. É... Essa parada aqui é de bastante saúde. Nós vamos levar a casa de merda. Caixa de produto químico, parte de circuito, nada de fumaça. Eu não vou usar isso aqui com os caras. Eu gastei a minha flash. É... Tamo com munição legal. 37 balas no total. Eu vou... Ó, legal. Melhor a habilidade dele. Eu vou pegar... Um explosivo. Uma grana dessa. Só pra garantir. Eu vou... Recrutar o jacuão pra me seguir. Porque ele tá armado até o talo. Cadê, galera? Tô dormindo, jacuão, vagabundo. Ah, que aí eu ouvi um... Selvagem de novo. Eu ouvi outro selvagem gritando agora... Pra fora da base. Onde é que eles estão? Onde é que eles estão, galera? Essa aqui não é... Não é o jacuão. Ele tá ali em cima? Tá ali em cima. Ele é cabeça de porco. Ficou muito engraçado. Calma aí, jacuã. Tá gastando munição do... Ele tem que ir, velho. Não tá gastando munição, né? Não. Tá, que bom. Ele não gasta. Isso é bom. Recrutar seguidor. Esse amigo, parceiro. E ele é bom de briga. Então vai ser bem importante a gente tê-lo com a gente. Ó, a base agora a gente tem recursos. É... Já voltou a funcionar a cozinha porque a gente já consertou. Beleza. É, racionamento não precisa. Vamos botar... Banquete. Gostar... Ah, comida não tem tanto. Não vamos gastar, não. Deixa de boa aqui. Preparar no ensopado. Ah... Gostar uma comida pra dar moral. Entendi. Ficou de trabalho. O que dá pra gente fazer aqui? Pra evoluir? Isso aqui agora? O que que falta? Dez partes de circuito. A gente não pegou dez. Pegou menos que isso. Puts. A gente tira. Fazer uma oficina. Eu vou fazer uma oficina. Pra gente ter... Poder fazer silenciador. Eu acho que vai dar pra fazer. Vamos criar. Vai gastar três materiais. Vamos criar, vai. Vamos matar essa borrada aqui na frente. A gente tá até acompanhado do Jaco. Então a gente pode mexer com quem a gente quiser. Bicho é brabo demais. O cara que veste uma cabeça de porco. Tu acha que esse cara não é muito destemido? Olha só, velho. O bicho é muito monstro. Bora, Jaco. Eu vou mostrar a tua astúcia. Pros soldados folgados. Cara, por que que todo mundo pula na caçamba da caminhonete, velho? Por que que ninguém entra na porra da cabine da picape? Não falta espaço, cara. Vamos usar aqui que nem a gente fez antes. Que é bem mais rápido, né? Tem que pegar aquele caminho todo da estrada. Ok. Beleza. Bom comentário. Ok, chegamos aqui. Vamos conversar com os soldados aí. Em frente ao Ayers. Ah, eu entendi. Sempre cheio de pessoas. Sempre. Não importa quais problemas que você teve, eles se desfazem do momento que seus pés tocam o arroz. Será que os caras vão tretar com a gente? Esses caras são bem armados pra caramba, hein? Posso falar uma coisa pra vocês? Não se façam de idiota. Saberam que vocês estão planejando a buscada. Agora, vamos fazer isso aqui, né? Vamos manter a paz. Porque esses caras aqui pra brigar iam se fudidá-se. Eu tô com medo de perder o Double A e o Jaclan, que são os dois principais. desculpem por tentar te machucar. É só que nós estamos desesperados por combustível. Pode nos ajudar? combustível tem aqui do teu lado. Eu vou achar na tua casa, irmão. O cara ia interceptar uma relação comercial, pôr-me em risco tudo na bala, por um bagulho que o cara pode ter em casa, velho. Nossa, irmão. Que bicho otário. Nesse caso, ele não tem em casa. Tô só chamando ele de otário de graça, basicamente. Mas ele ia ferrar com a nossa relação comercial. Então, ele é um otário. É legal, eu conheço aquele cara. Vamos meter combustível aqui, que a gente pegou dele. Vamos lá buscar um saco de combustível em casa. Será que tem um posto de combustível aqui perto que a gente possa encontrar? Só vai ter material. Nossa, tem cidade pra cá. Nossa, essa pessoa aqui tá ferrada. É, acho que é mais fácil a gente ir em casa buscar do que ficar nesse trampo aqui de encontrar alguma coisa e ficar descobrindo o lugar que tenha. mas vai ali em casa mesmo. A gente aproveita e atropelha essa horda aqui. Depois a gente vai ter que consertar esse carro, velho. Esse carro tá todo ferrado. Bom, não atropelamos a horda, mas não tem problema. Vamos seguir o nosso caminho. A gente acabou de estabelecer uma relação comercial entre as comunidades sobreviventes. Tipo, mandou 15 minutos, esses caras já iam fazer uma emboscada, tá ligado? Pra roubar os recursos dos outros. Meu Deus, irmão. Ah, fusão. Já reduziu o barulho da base, que tinha subido bastante a hora que a gente botou a obra. Essa oficina, se a gente puder fazer silenciador vai ser interessante, que pelo que eu vi, essa vector tem um cano longo, mas ela não tá silenciada. Tipo, ela tem tipo um silenciador embutido no cano, só que não tem também. Eu não entendi. Seria bem legal. Vamos ver. A gente vai ensacar combustível aqui. Ah não, enxerga-lão. Como eu, aqui, sacar um saco de combustível. Ah tá, eu tenho que estar na instalação. Ai meu Deus. Onde é que é a armazenha? Pode ser, pode ser daqui. Pode ser daqui, sacar o saquinho. Estar na instalação. Pega o estoque, ele aqui dentro. Uma ameaça do zumbi em casa. Droga. E resolver isso aqui logo. Deu estoque. O estoque tá aqui. Tirar um saco de combustível. E levar o puxo maluco. 15 segundos pra começar o ataque. Puta merda. Vamos defender esse ataque rapidão. A gente fez muito barulho, então... Não deu outra, né? Deixa isso aqui, aqui. Entregar essas partes em casa também. Esperar que tamo no carro dá pra usar pra entregar. Entregar isso aqui também. Beleza. Vamos matar os zumbis que estão atacando a casa. Passa aí. Cadê os zumbis? Esses zumbis estão vindo nosso caminho. Easy. E mais aqui. Ita, já entrou na base. Você acha que esse é o último deles? Acabou. Tá de sacanagem que acabou. Não, tem mais. Só que me faltava. Alerta ou alerta? Estoura. Ainda tem que manter isso um pouco mais rápido. Tinha um dentro da fumaça ali? Caralho, o bicho. O BR-15 tá putão ali. Tipo, ele não pode ver alguém que ele já sai tendo fuzilado no cara. Falei até esses caras aqui. Rino bastante. Nossa, é easy piece, velho. Nossa base tá muito boa. Os nossos... Eita! Nossa galera é muito boa de briga, boa de tiro. Tem arma boa, tipo, Jaclan, tem arma boa pra caramba, com esse R-15, cavalão aí. Aí. Jaclan, pode ficar em casa de boa. O bagulho lá já tá amigável. Deixar o Jaclan aí em casa, que ele é valioso. Vamos agora entregar esse saco de combustível pros malucos lá. Bora. Engraçado que os caras não pensaram em comprar combustível, né? Tipo, estabelecer uma relação comercial comprar o combustível não passou pela cabeça deles. Eles iam fazer uma emboscada pra conseguir combustível, tá ligado? Pra eles fazia mais sentido isso. A senhora já tá muito me seguindo, né? Vou fechar aqui. Cadê esse louco aqui? Ayers. Pega o saco de... Caraca. Poderia trocar o tio agora, tá ligado? Mas o Jaclan não tá aqui, não vou fazer isso. Toma isso. Já tivemos mortes bastante. Ah, obrigado. Isso aí, irmão. Pode ser extorsão, mas é a rota que não matou ninguém. Temos que limitar nossos riscos se quisermos viver o bastante para ver os benefícios do que estamos fazendo aqui. Isso aí, Double E. Por isso você é comerciante, cara. Mandou bem. Ei! Posso comprar de volta o meu combustível? Você tem algo que eu quero. Claro. Sacanagem. Dá pra comprar mais R-15, né, cara? Só que esses caras não têm munição. Eu queria... Não quero saco de munição, meu. Eu quero munição 5-5-6 que eles usam. Eles não me vendem isso. Vamos atacar essa horda aqui, se qual os caras até ajudam. Caraca! É muito zumbi agora, velho. Tá com a granada ainda? Ah, eu guardei. Cara, eu vou atropelar, não vou... Não vou brigar, não. Acabar me ferrando ainda. Vou voltar pra cá. Estão tudo ali juntinho, tipo... Engraçado. Vem cá, cuzão. Bora! Bora! Eita, porra! Só mais dois. Ai, sim. Puta horda grande do caralho. Ai, morre! Não! Eu tranquei o carro. Eu não posso trancar o carro. Ai, deu. Morre. Nice. Meu Deus, eu tranquei de novo o carro. Bora, bora, bora. Isso. Mano que a pava no ouro. Beleza. Vamos andar pra caça. Emoções insuficientes por hoje já. Vamos embora. Ok. Chegamos em casa. Como é que tá nossa mochila aqui, nossos recursos? Essa infestação é oficialmente fora de controle. A gente só vê esse um legado, é. a gente só tá com a decisão de estabelecer um legado e esse da comunidade que não são necessariamente interessantes. Vamos terminar esse episódio por aqui. Acho que a gente já teve um progresso legal. Estabelecemos uma relação comercial, que já teve uma puta treta na relação comercial. Acho que a gente resolveu. Tudo na paz, na parcimônia. De novo. Fica rico. Todo mundo respeita você. Ok. Todos estão prontos para começar esse summit de trade? Isso é ótimo. Sim. Ué. Eu gostei da ideia. Acabei de chegar. Eu tenho uma grande localização neutra. Nossa. Longe pra caralho. Tudo bom. Ele tá cansadão, velho. Vai dar ruim isso aqui, não? Ah, beleza. Não, vai cancelar a missão. Vamos no próximo episódio nós temos uma missão legal para fazer, então. Do comércio. Essa reunião comercial. Vou encerrar isso por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça, por favor, de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sino para não perder o resto dessa série. Eu acredito que a gente já tá no finalzinho. Eu acho que depois dessa linha de missões do comerciante a gente não vai ter muito mais o que fazer. Então, se não aparecer de novo aquele Brutamonte, vamos buscar novos territórios e aí a gente encerra a nossa série. Então, meus amigos, muito obrigado para quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Grande abraço e falou.